A gente foi para 600 mil, depois a gente foi para 3 milhões e depois a gente foi para 5 milhões, 4 milhões e 800, 5 milhões, arredondando. É uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fazem mais de 2 milhões por ano com as técnicas da Fórmula. Hoje eu estou aqui com o Arthur Monteiro. Tudo bom, Arthur? Tudo ótimo, tudo ótimo, Érico. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Arthur. A gente conhece de longa data, uma das primeiras turmas da Fórmula de Lançamento, um dos primeiros estudos de caso na época da Fórmula de Lançamento. Verdade. Nossa, quanto tempo, hein? Mas só como reza a tradição desse podcast, no ano passado você fez mais de 2 milhões de reais com as técnicas da Fórmula de Lançamento. Sim, ano passado a gente fez 5,5 milhões. 5,5 milhões. Está mais do que, mais do que, mais do que 2 milhões, né? Em que nicho você fez? Você ficou faixa preta? Eu comecei com, trabalhando com o pessoal da educação física, com profissionais, que é justamente a minha formação. Mas a minha esposa, ela é experta em gravidez e exercício e recuperação da barriga no pós-parto. E a gente tinha esses dois produtos, né? Tinha o meu produto e o produto dela. Só que o meu produto, ele era 10% do nosso faturamento. E aí, nessa jornada, eu decidi realmente me tornar um empresário e cuidar do negócio como um todo. E aí a gente fez a opção, né? Chegamos aí à conclusão de só trabalhar com o produto dela. E a gente começou com gravidez e depois que veio o pós-parto, né? E o pós-parto, realmente, ele arrebentou aí nessa jornada, né? Que foi aonde o negócio decolou, assim, de uma forma muito explosiva, sabe? Pós-parto, meu Deus. Eu imagino que a dor é muito grande. Porque na gravidez, ele ainda tá meio prevenindo a coisa, né? Se a parada é a forma física, tanto no pós-parto... Pós-parto é a redução da barriga pós-parto, imagino eu, certo? E na gravidez, seria o quê, mais ou menos? Então, no gravidez, a gente começou com uma estratégia que era a sua gravidez e bem com a balança. Ah, entendi. A gente começou com esse posicionamento. Mas quando a gente fala de prevenção, né? Prevenção não é tangível. É muito, é tipo, é mais fácil vender aspirina do que vitamina C, né? É, é isso aí, é isso aí. Então, não é tangível. E a gente ficou batendo nessa tecla porque todo mundo falava, não, gravidez, todo mundo vai comprar, a grávida compra qualquer coisa. Mas o que a gente descobriu na jornada é que a única coisa que ela não compra era exercício. É. Ela compra mesmo muita coisa, mas não exercício. Ela vai comprar roupa, ela vai comprar outras coisas. E ela quer, a gente percebeu nessa jornada, que o que ela quer é vivenciar a gravidez. Ela quer aproveitar, ela quer curtir os momentos da gravidez. E nessa jornada a gente falou, poxa, precisamos descobrir uma outra estratégia, né? E aí a Gisele desenvolveu uma técnica, através de exercício, onde a gente recupera a diástase e recupera a flacidez da barriga. Pra quem não sabe o que é diástase, é aquele afastamento da linha central do abdômen, né? Porque o bebê, ele aumenta o espaço interno e essa linha, ela afasta. E isso só voltava até então com cirurgia, né? Então o maior concorrente nosso é a cirurgia. E essa técnica, a gente recupera a diástase sem cirurgia. Que louco. Engraçado que diástase é uma parada que não é só privilégio das grávidas, não. Ela acontece com crossfit também, é isso? Com alguns esportes? Eles fazem diástase? Pode acontecer, pode acontecer sim. Que alguns exercícios intensos pra abdominal pode ocorrer essa ruptura. Ou então também casos de obesidade, né? Então pessoas que aumentam muito o peso. Então pode ser que homem tenha também, sabe? Não é só mulher, não. Eu não sei porque eu tenho a impressão que sim. Às vezes eu acho que tem um pouquinho. Dito tudo isso. Cara, e como é que... Então, Bera, interessante essa jornada, começando com você, né? Professor, profissional de educação física. Indo pra o primeiro produto, que é a prevenção da própria diástase, do ganho de peso desnecessário durante a gravidez. Pra eventualmente descobrir o que o pessoal realmente queria. Que era... E quando eu falo que querer, é querer com bolso, né? Porque querer com as palavras é diferente de querer com cartão de crédito, com pix. Sim, sim, sim. Entendi, sim. E como é que... Mas é interessante isso. Como é que... Quanto tempo durou entre esse processo todo? De você descobrir isso? Desde quando você começou até quando você acertou na veia essa parada toda? Só pra você entender, a gente começou isso em 2012, aproximadamente. 2012, 2013. Porque a Gisele já trabalhava com gravidez no presencial. Ela era personal. Então, a gente validou, validou o produto e a gente começou a puxar isso pra internet. Dentro desse processo, foi o momento que eu entrei lá no Titânio. Estamos falando lá em 2014. Que era o... Pra quem não sabe, o Titânio era uma espécie de Mastermind, uma espécie de Platinum. Eu fiz o Platinum, aí ao invés de colocar mais gente, eu criei um segundo grupo que chamava Titânio, na época, né? Que, eventualmente, se tornou parte... A gente mesclou com o Platinum. Na época, eu não queria misturar os novos integrantes com os integrantes mais avançados. Era isso que tava passando na minha cabeça. Hoje em dia, é um processo que é possível ser feito desde que eles tenham um mínimo de resultado e tal. Mas, na época, eu não sabia fazer essa parada direito. Então, eu acabei criando dois grupos. E aí, você entrou nesse segundo Platinum, que era o Titânio, né? É isso aí. Que era o pessoal que tinha feito um seis em sete, na época, né? É. Era um pessoal... No Platinum, acho que você precisava fazer, se não me engano, dois milhões. Eu não tinha essa ideia de faixa preta na época, inclusive. Você até é um faixa preta de Karatê, não é? Eu vejo pelos seus stories. Pouca gente sabe. É, você pegou o processo de desenvolvimento inteiro. Poucas pessoas sabem. Mas, assim, dito tudo isso, eu não sabia. Então, a pessoa, geralmente, no Platinum, já eram pessoas de sete dígitos. Eu não sei se era sete em sete ou de múltiplos sete dígitos. E o Titânio era um grupo que eu tava abrindo de uma espécie de mastermind pra pessoas que já tinham feito seis em sete, que era no seu caso. Então, o seu primeiro seis em sete foi com o quê? Foi com qual desses produtos? Foi com o meu. O primeiro seis em sete foi com o meu, com o mastermind que eu criei, justamente, pro pessoal da educação física que queria entrar no marketing digital. Foi o primeiro seis em sete. E aí você entra nesse Titânio, na época, tipo, 2014, 2013, bem... É, 2014, é. Deve ter sido isso. É, foi a primeira turma, né? É, o pessoal daquela turma lendária, né? É, lendária. E aí, dentro desse processo desse ano, não deu certo, né? A gente tava batendo cabeça ainda no gravidez. Eu já tinha lá o meu produto ainda do personal, mas o gravidez não tava dando certo. Da educação. É, e eu lembro que foi até um momento difícil, porque eu não tinha grana pra renovar, né? Eu não tinha grana pra fazer a renovação do Titânio. É, e aí? Cara, Deus é muito bom, né? E aí, quem me emprestou dinheiro, na época, foi o Nelson. Nossa. Que era advogado. O Nelson, do Titânio também. Do Titânio. E a gente tava no jantar, naquele hotel perto da Paulista ali, acho que é o Tívoli, se eu não me engano. Quero o jantar de encerramento. E eu falei, eu não vou renovar, cara. Eu não tenho como renovar. E o Nelson me chamou de lado e falou assim, cara, por que você não vai renovar? Eu falei, cara, tô sem grana. Esse ano, nós não tivemos tração e eu não tenho dinheiro pra renovar. E aí, ele me chamou de lado e falou assim, cara, eu vou te emprestar o dinheiro. Que massa. E aí, você renovou? Aí, eu renovei. Aí, a gente começou a ter tração nesse segundo ano. Então, nós fizemos o primeiro seis em sete com o produto da Gisele. Inclusive, foi num Black Friday que estava tendo o evento da Fiel. A gente fez ali. A gente fez o seis em sete ali. Foi o primeiro ganho, assim, com o lançamento pra esse produto. O produto que estava começando do zero, né? Que está começando, praticamente começando do zero. Praticamente começando do zero. Então, a gente validando o produto online, a gente validando carta de venda, validando tudo. E aí, no segundo ano, a gente já foi com esse produto pra seiscentos mil que a gente faturou. Aí, no terceiro, a gente já foi pra três milhões. Então, demorou aí praticamente dois anos pra gente ter uma decolagem, assim, que começou a valer a pena, sabe? Então, peraí. No primeiro ano, foi rápido pra mim. Primeiro ano, aquele primeiro ano que você fez? Seis em sete. Seis em sete, no segundo ano. Com esse produto, no segundo ano. Porque, assim, a gente trabalha, a gente tem no perpétuo, a gente faz os dois modelos, né? A gente tem o perpétuo, porque a mulher quer comprar agora. E alguns períodos do ano, dia da mulher, dia das mães, dia dos namorados, a gente faz os lançamentos. Então, hoje, 50, já era mais ou menos assim, 50% com o lançamento, 50% no perpétuo. Olha, que interessante. Ele diminui, ele equaliza, diminui a palavra errada. Ele equaliza o perpétuo em 50%. Olha que interessante. 50% Porque a mulher, a dor da mulher, ela quer comprar agora, né? Então, a gente abre ele no perpétuo e a gente vende também no lançamento. A gente faz cinco lançamentos por ano. Que legal. E quais são? Dia dos namorados? A gente faz dia da mulher, dia das mães, dia dos namorados, dia da gestante e Black Friday. Ah, é clássico Black Friday, faz sentido. E aí, nesse ano seguinte, que foi 2000, o ano seguinte é o 6 em 7, vocês foram pra quanto? Por ano? A gente foi pra 600 mil, depois a gente foi pra 3 milhões e depois a gente foi pra 5 milhões, 4 milhões e 800, 5 milhões arredondando. Mas vem cá, cara. Olha só. Vamos pegar algumas dicas, vamos aproveitar esse seu expertise e vamos tentar explorar algumas dicas em relação a isso. Muita gente tenta querer conciliar o perpétuo com lançamentos. E eu queria que, agora de já ter feito 5 milhões por ano, o que você acha que deve ser feito? Eu queria explorar alguns erros e acertos nessa sua jornada. Eu acredito que deve ter sido só acerto, deve ter sido alguns erros, alguma coisa que faz sentido, que parece que funciona, mas sabe, o que é intuitivo, porém, quando você bota na prática, não funciona. Bom, o que a gente errou? Eu acho que a gente errou primeiro, tiveram uma sequência de erros e acertos, porque a gente errando já ia tentando corrigir, né? Claro, claro. É tipo, a parada é um ajuste, né? A gente vai ajustando com o avião lá em cima, vai arrumando. É tipo isso. Então, a gente já tinha essa tendência de ir para o perpétuo, né? Porque ela queria comprar agora, a própria gravidez, a gente faz lançamento, de repente, e ela perde o período da gravidez. Então, desde o início lá, a gente já começou com o perpétuo. Por causa da gravidez. Por causa da gravidez. Então, a gente tinha uma entrada de capital, e a gente foi ajustando alguns detalhes, né? Por exemplo, Isca, a gente entendeu que esse público, nosso público, nosso avatar, ela prefere vídeo do que texto. Então, a gente tem o e-book, mas a gente também transcreveu esse e-book e gravou vídeo, né? Então, nós gravamos totalmente o vídeo com as informações que estavam no e-book, e a gente também entendeu que se nós fizessemos um vídeo mostrando um teste da diástase, também seria interessante. Porque a partir do momento que ela detecta que ela tem diástase, fica mais fácil você vender. Eu já tenho problema. Então, a gente oferecia. A gente não sabe. Tem gente... Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que eu não tenho? Ah, entendi. Então, você foi acertando a isca de... A isca, né? Esse primeiro contato para você... A gente ajustou a isca. Que sentido? O e-book é para entender o que é diástase. Tem gente que não sabe o que é, né? Não sei o que não sei, né? E aí, a gente explicou o que seria diástase, tipos de diástase, o que isso pode causar em termos de efeito na barriga. E o outro vídeo, que é o teste da diástase. Então, ela já sabe o que é e ela não sabe se tem. Então, nós ajustamos isso. A segunda questão também, a gente tinha poucos e-mails no funil. Então, também a gente entendeu que pelo nosso ticket, que não é um ticket baixo, porque a gente fugiu do posicionamento de emagrecimento. Fugindo do posicionamento de emagrecimento, que a gente foi para uma questão estética específica da barriga, que é a flacidez e a recuperação da diástase, o nosso ticket é mais alto. Porque não tem comparáveis, né? Tem muito sobre emagrecimento, mas pouco sobre adiástase. E o nosso concorrente é cirurgia, né? Uma cirurgia está entre 25 a 30 mil reais, aproximadamente. PQP? É, aproximadamente. Então, esse é o nosso concorrente. Como é que a cirurgia corrige? Só para eu entender, assim, tecnicamente. Como é que vocês corrigem? É muito agressivo, tá? A cirurgia é extremamente agressiva. Você imagina você pegar a parte baixa do abdômen e você fazer um corte desde a extremidade direita até a extremidade esquerda. E aí você levanta toda aquela capa de pele e gordura. E aí o abdômen fica todo exposto, né? O músculo abdominal. Aí o cirurgião abre puxando para cima, assim, sabe? Então você pega toda a parte de baixo, pele e gordura, levanta tudo isso. E aí você costura o reto abdominal e depois você costura a pele e a gordura. Então, é uma cirurgia muito agressiva. E cicatriz fica, não? Além da cicatriz, é uma recuperação demorada e dolorosa, né? Total. Eu falo isso, eu fiz uma cirurgia. Você está falando de um cara que fez a menor das cirurgias possíveis recentemente e já fiquei com medo. Fiz uma vasectomia recentemente. Meu Deus do céu. Que é uma cirurgia simples. É, muito simples. Eu fico acordado lá, o cara faz as paradas. Mas, inclusive, eu não sei se eu queria ter ficado... É, outro... Mas é muito simples. Eu estou bem, já estou fazendo exercício e tal. Não bicicleta. Mas fora isso, eu estou fazendo quase tudo. É, mas imagina isso. Então, essa seria. E como é que é o processo seu de corrigir isso? Só fazer abdominal? É um processo de fortalecimento? Porque a cirurgia, ela deve ter o quê? O tempo de fazer, essa loucura toda. Deve ter o tempo de recuperação e o pós. Então, ele corrige esse problema em X tempos. E vocês? Como é que é vocês? Como é que é a alternativa de vocês? Mas tem um detalhe da cirurgia, porque a cirurgia, ela corrige a diástase. Mas ela não corrige flacidez. Ah, então ela ainda é sub-ótima. De qualquer forma, ela vai ter que fazer o programa, porque a musculatura, ela continua flácida. Você só corrigiu o programa da diástase. Mas você tem que fazer exercício para fortalecer. E o fortalecimento da musculatura faz com que a pele, que ficou esticada por muito tempo, volte ao normal? Então, a gente está detectando isso. Porque a gente tem alguns cases que, visualizando a barriga antes de fazer o programa, Visualmente, a gente fala, essa pessoa vai ficar com uma pele flácida e vai ter que fazer uma cirurgia depois. Mas a gente tem detectado, a gente viu cases nossos aqui, que existe um retorno também dessa pele. Então, para nós foi fantástico. A gente aprendeu assim durante a jornada isso, sabe? Saquei. Então, vocês trabalham com o fortalecimento da musculatura. E ao fortalecer a musculatura, ela tende a voltar ao lugar ideal da barriga. Ela volta e a pele também está voltando. Saquei. Agora, voltando um pouco de lançamento, vocês foram acertando essas iscas. Mas eu estava interessando mais em erros e acertos quando você combina as duas coisas. Classicamente, as pessoas falam, Ah, cara, como é que eu posso fazer um lançamento se eu já vendo ele sempre? Então, esse é um detalhe importante que a gente adaptou aqui. A gente foi subindo o ticket. Então, a gente começou com o preço. Ah, é. Lembrei agora. Diástase. Tem uma parada louca também, é que quanto mais específica é a solução, acho que mais caro. Então, emagrecer é... Agora, diástase. Então, se você fosse fazer um produto para exatamente o abdominal, tende a ser um pouco mais... É o contrário do que as pessoas acham. Quanto menos o produto faz, mais específico ele age. Pensa no médico, né? Quanto mais específico ele é, a chance são que ele é mais caro. Um médico de olho é mais caro que um médico generalista. Quanto mais especialista, mais caro. É, provavelmente, é claro que tem especialidades mais caras que outras, né? Porque devido a oferta, até a oferta e procura mesmo, mas eu costumo dizer que quanto mais especialista, mais caro. Mas lembrei, então você focou na diástase e aí você estava falando sobre essa parada de, peraí, mas um no canibalismo do outro? Um lançamento no canibalismo perpétuo. Como é que é isso para você? Então, o que a gente fez de estratégia, primeiro que a gente foi subindo o ticket, né? A gente foi ajustando, então de R$3,97 foi para R$4,97, R$4,97, R$7,97, R$7,97, R$9,97, e a gente percebeu que as vendas elas não caíam. Então, isso aumentou a nossa lucratividade. Então, a gente chegou a R$1,497 e a gente ancora ele a R$2 mil reais. Então, quem for comprar, por exemplo, no nosso blog, ele vai comprar R$2 mil reais. E vende? Vende, porque não conhece, não entrou na lista e está disponível lá esse preço cheio. Então, com isso a gente ancora a R$2 mil reais. Se ela entra na lista, a gente vende a R$1,497. Que aí você roda uma campanha daquele, vamos dizer, o funil, né? Você tem um funil lá dentro. Então, hoje o nosso funil tem 43,5. E ela vai criando desde que intensificação do problema, gatilhos mentais, autoridade, prova, aquela coisa toda. Quebra de objeção. Quebra de objeção. Qual é a maior objeção que você tem que quebrar? A gente tem duas objeções que são clássicas, né? Por que tem esse preço? E se serve para mim. Ah, eu pensei que ia ser outra. Será que eu consigo? Ah, eu não consigo fazer esse. Será que eu consigo? Essa tem, mas as duas principais são preço e se serve para mim. É, porque se não está surgindo tão forte assim, preço e se serve para mim, é porque a cópia está boa. Tem muita prova, né? É, geralmente é assim. É, a gente dá pelo menos mais de 100 cases, né? Mas como é que você encaixa o lançamento nesse processo? Mais um corte de preço? Então, aí a gente faz algumas promoções nos lançamentos. Então, aí a gente cria uma lista de lançamento e a gente faz promoções como se fosse um presente, né? Para essas datas tão específicas assim, né? Clássico, né? Tipo Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães. Dia das Mulheres, Dia das Mães, né? Então, é um presente que a gente faz. E ela já está ancorada com um preço mais alto. Massa! E, mas, então você falou, ó, tome cuidado com as iscas, de vez em quando faça promoções, né? No caso, lançamentos, no caso, campanhas de começo, meio e fim. E o que mais não fazer? Que você tentou e meio que não deu certo, você teve que pivotar, mudar. A gente bateu cabeça muito com as copies, principalmente dos e-mails. Isso demorou para a gente ajustar. O que não funcionava? Que pequenos ajustes que fizeram a diferença ali? Então, primeiro foi entender a cabeça da mulher com esse perfil do pós-parto. A gente, como profissional, a gente tem uma tendência a criar as nossas teorias, as nossas hipóteses, né? E a gente demorou para entender quais eram as principais dores delas. Porque são coisas tão pessoais e tão internas que ela não fala, por exemplo, num comentário, numa live, por exemplo, ou nas próprias redes sociais, né? Então, a gente começou a captar isso, principalmente nas mensagens pelo direct. Aí, ela começou a contar quais eram as principais dores, né? Tipo, eu tenho vergonha de tirar a roupa na frente do meu marido, ou eu tenho medo do meu marido me largar por causa do meu corpo agora. Cara, eu tenho, olha, essa é muito forte. Eu tenho nojo do meu corpo. Cara, coisas assim, muito fortes, sabe? Então, a gente foi detectando essas dores. E a gente começou a criar as copies baseadas nessas informações muito mais pessoais. Como é que você instigou elas a falarem isso para o direct para você? Foi orquestrado? Você perguntou, ó, manda um direct? Ou como é que foi isso? Então, a gente tentou orquestrar isso, né? Como é que você vai falar isso abertamente, o seu perfil, né? A gente orquestrou através das próprias copies, assim, dos nossos posts, né? Mas elas precisam, elas têm a necessidade de falar esse programa com alguém. Isso a gente percebeu. E alguém era o direct da gíria. Então, a gente tem hoje uma equipe, né? Nós temos hoje seis colaboradoras que foram treinadas pela Gisele. E aí elas entram em contato pelo direct e contam tudo, né? Elas contam, elas contam. Elas precisam conversar com alguém. Porque ela não pode falar isso com as melhores amigas. Entendi. Ah, nem com as amigas elas falam. Nem com as amigas elas falam. Então, a partir do momento que elas viram uma profissional, que elas confiem, elas se abrem. Nossa, que faz sentido. Engraçado que... Louco aquele que acha que entende o seu avatar, né? Louco aquele que acha que entende o seu avatar. O mais expert que a gente é, justamente porque a gente é expert, é difícil de se botar na visão dele. É difícil de ter essa empatia. O direct... Olha lá. A gente usou muito o direct. Muito, muito. Nossa, vou até anotar. É uma coisa que estava longe do meu radar. De criação de empatia. Muita gente... Às vezes eu acho que... Tem gente que chega pra mim e fala assim, Érico, nos meus 747. Fala assim, Érico, tem essa Roma aqui, você acha que está boa? Basicamente o que a pessoa está me falando é... Érico, você entende melhor do meu cliente do que eu mesmo? E pode parecer engraçado agora, mas é tipo, dos nichos mais... mais diferentes, né? É como se a Gisele virasse pra mim, Érico. Essa Roma aqui está boa. Essa promessa aqui está boa. O que ela está falando é, Érico, você entende melhor das mulheres do que eu? E enquanto eu sei que tem algumas regras que tornam, os padrões que tornam Roma mais atrativos em vias de regra, Pior das... Pra você entender de verdade mesmo, você tem que conversar com ela. Senão eu vou estar vendo o mundo distorcido. Você tem que se botar no lugar dela, né? Ou receber input. E receber input. E receber input... Geralmente receber input é... Ela ouvia o que ela tem a falar, né? Então comentários. Eu sempre vi isso. Comentários, entrevistas. Eu sempre tive os meus inputs nas minhas entrevistas. Nos meus 747s. Ao mesmo tempo, agora eu fiquei presente pro fato de nem todo mundo vai conseguir fazer a mesma coisa. Porque como é que a mulher vai no 747 dela falar, ó... Nem todas falam. E aí que entra o direct, né? Me conta por direct. E no direct fica uma conversa mais íntima e mais segura mesmo. E aí você começa a entender. Olha, interessante. Eu tava falando até ontem com o Ladeirinha. Ele adora os inboxes. Ele entra naqueles inboxes, vai e começa a fazer um monte de coisa, né? E agora eu vejo que faz sentido também. Ele começou nessa. Porque também sexualidade... Corpo, saúde... Fiquei... É uma grande sacada. Usar o direct pra entender do seu avatar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Que massa. E aí você foi... A gente capta também nos testemunhos. Porque a partir do momento que ela tem o primeiro resultado, ou corrige o problema como um todo, aí ela manda a mensagem, aí ela conta como ela era antes. E o que que mudou na vida dela hoje? É, eu também vejo isso. Ninguém tem o problema de mostrar o antes, depois que já tem o depois. O difícil é mostrar o... É falar do antes, quando você ainda não tem... É, é. Porque quando você mostra o antes e o depois, você tá contando a jornada do herói, onde o herói é você, né? E é uma... E a jornada do herói é inspiradora, não é à toa. A gente gosta de ser o herói. Não era assim. Eu acho que é uma história interessante de se contar. Pra inspirar. Então, nesses casos, é onde ela se abre mais. Aí ela fala realmente qual era o problema que ela vivia, não só em termos de estética, mas de cabeça mesmo, né? Porque o que a gente percebeu também é uma mulher que vem muito... Emocional, muito abalado, sabe? Muito abalado. Às vezes vem com depressão pós-parto, e aí soma que o corpo não tá do jeito que ela quer, né? Interessante. Cara, que dica que você daria pra quem tá começando? Faixa branca nesse processo. Você foi um cara que... De profissional de educação física raiz, treinador de seleção brasileira, trato olímpico. Foi pra carreira acadêmica, escreveu livro, escreveu artigo internacional. Assim, campo de batalha. Pensa no campo de batalha. Então, migrou pro digital. De um produto foi pro outro. Né? Hoje, opera em diferentes modelos de negócio, até dentro do marketing digital mesmo. Então, assim, você tem uma experiência muito grande de ter vivido isso, né? E agora viver uma espécie de sonho, né? De tá morando numa casa legal, poder, quiçá, mudar do país se você, assim, bem entender. Que dica que você daria pra um Faixa Branca, que tá começando agora? Lembrando quando você começou. Cara, primeiro... Primeiro, é... Queria fazer um agradecimento aqui especial pra você, porque se a gente não tivesse encontrado lá em 2013, 2012, 2013, talvez ainda estaria na universidade. Não tenho nada contra quem trabalha na universidade. Mas a gente sabe que o processo de educação no Brasil tá falido, né? Então, eu vejo todos os meus colegas acadêmicos hoje passando uma necessidade absurda. E eu estaria lá atrás. Eu me vejo hoje na condição que eles estão. Passando por dificuldade, perdendo emprego, atingindo uma idade mais avançada. A universidade tá dispensando eles, né? E eles não enxergam uma perspectiva. E eu enxerguei essa perspectiva quando eu comecei a fazer o Fórmula. Então, primeiro, eu comecei o Fórmula com uma idade avançada. Eu tinha tudo pra dar errado. Porque a única coisa que eu saio... Quanto você tem hoje? 56. Aliás, eu fiz 56 antes de ontem. E quantos anos você começou o Fórmula? Cara, estão falando aí há... Quarenta e tantos, né? Estão falando aí há nove anos atrás, né? Nove anos atrás. Quarenta e cinco. Quarenta e seis, talvez. Então, tinha tudo pra dar errado, cara. Porque internet, mundo digital, marketing, pra mim, era coisa de outro mundo. Tanto que eu ia nos eventos, pra mim, eu era um ET lá dentro. Eu não entendia o que as pessoas falavam. Eu falei, cara... Ainda mais vindo do profissional de educação física, que é uma parada física, né? Física, é. Pouco digital até então. É presencial ou total, né? Eu falei, mas eu vou aprender essa parada. Eu vou aprender essa parada. Então, a primeira coisa, assim, de dica é... Cara, corre atrás dos teus sonhos. Mesmo que você tenha... Passa por dificuldades, né? Eu sou um cara que eu sou visual. Eu não sou auditivo. Eu transcrevi... Não sei se eu te contei isso, mas... Eu transcrevi o fórmula inteiro. Eu transcrevi. Eu tenho isso. Eu tenho um arquivo com isso. Eu fui escrevendo à mão. Você ia falando, eu dava pausa e escrevia. Você ia falando, dava pausa e escrevia. Porque eu sou extremamente visual. Eu não consigo guardar informação auditiva. Eu não guardo. Mas se eu escrever, eu guardo. Então, eu decorei o fórmula de cabo a rápido. Eu transcrevi ele inteiro, tá? E eu assisti pelo menos umas dez vezes o fórmula. Então, quando as pessoas falam assim... Ah, você deu certo. Eu levei seis anos para dar certo. Não foi tão rápido assim. Então, a dica talvez, o faixa branca, né? Você vai ter dificuldade. Óbvio que vai ter dificuldade. Mas você não pode parar de correr atrás dos seus sonhos. E vai ter que pagar o preço. Mesmo que esse preço seja alto. Mas, no final, vale muito a pena. Vale muito a pena. A minha vida mudou... Eu sabia que você tinha transcrito, não. É. Tá guardadinho no armário ali. De vez em quando, eu vou fazer umas consultas, né? Mas eu tenho ele transcrito inteiro. E aí, a gente difere, né? Aquelas pessoas que desistem rápido depois de escutar uma vez, duas vezes. Também tem um certo apego quando você... Quando você transcreve o fórmula na mão, né? Vamos dizer assim. Tem um certo investimento. Você tá dizendo pra você mesmo que aquilo vale a pena, né? Tipo, não é... Você tá dizendo pra você mesmo que aquilo vale a pena. Porque você tá investindo o seu tempo pra fazer aquilo. Eu fico... Eu tava numa análise hoje. E faz tempo que eu não faço análise. De lançamento. O programa que a gente oferece que faz análise, o Insider, ele cresceu muito, né? Não era mais o Érico fazendo análise. A gente fez 3.400 análises. Aí, a equipe falou pra mim, Érico... É... Faz umas análises aí. Acho que foi um prêmio do... Não, foi um prêmio de R2X, tá? Eu fiz a minha primeira. Falei assim, cara, quem que vai querer fazer análise comigo? Primeiro problema da pessoa que quer fazer análise comigo. Ela não conhece o Érico. Nossa Senhora. Eu acho que ela imagina o Érico dócil. O Érico... O Érico bem isso aqui que tá acontecendo aqui. E... E às vezes o Érico não é assim. É, eu sei. Eu passei por isso. Ela passou por isso. As pessoas... Vocês não querem fazer análise comigo. E aí, eu sentei na frente da análise, respondi. Tinha um debrifão, assim. Tinha um... Tinha todos os lances. Eu olhei ali. Tinha um monte de coisa. Antes. Me preparei pra análise. E eu falei assim. Respirei fundo. Falei assim. Érico. Vai com calma. E era um faixa marrom. Então, eu sou mais... Geralmente com faixa branca. Érico, vai com calma. Tá tranquilo. Vai tranquilo. Vai com calma. Respirei. Entrei na análise. E aí, eventualmente, no meio da análise, era um faixa marrom, né? E não tava fazendo 100%. Aí, eu falei. Cara, por que que você não tá fazendo 100%? E aí, de toda aquela preparação e calma, o Érico ficou... Ele foi... Eu fui de calma pra indignado. Eu acho que eu fui de calma pra indignado. E o que não entrava no mercado... E assim... Eventualmente, eu acho que eu... Eu terminei calma, tá? Terminei calma. Fui de calma pra indignado. Mas essa indignação é tão real pra mim. Eu fiquei pensando. Por que que eu fui indignado? Por que que eu fiquei indignado, assim? Sabe? Porque é tão real pra mim... Que o 100% faz tanta diferença do que o 95%. Pelo menos, principalmente, quando você tá num estágio de aprendizado. Tão indignado. Aí, eu terminei a análise. Falei assim. Cara, por que que eu fiquei tão indignado, assim? No sentido de... Chateado. Eu acho que a indignação tinha menos a ver com a pessoa que eu tava analisando do que comigo. Eu costumo dizer que eu tenho... Eu tenho hater, né? E, às vezes, eu vejo eles me odiando. Tipo, falando aquelas coisas que hater fala. Eu... Eu falo assim pra mim. Cara, esses caras não são a metade. Eles me tratam a metade mal do que eu mesmo me trato. Eu sou muito mais duro comigo mesmo. E a indignação era um pouco com ela, com essa pessoa, e um pouco comigo. Falei assim, onde é que eu errei que eu não falei que era 100%? Onde é que eu não falei que era 100%? É possível! Sabe? Então, assim, rolava uma indignação com a pessoa que eu tava analisando. Que ela não tava fazendo 100% da fórmula, né? Em alguns cantos. E rolava uma indignação comigo. Falei assim, será que eu errei ainda? Será que a gente não deixou claro isso? Então, é um processo muito. E, eventualmente, a gente... Eu fui acalmando nesse processo. E por que eu tô te contando isso? Porque, pô, olha o que você fez. Você escreveu, cara. Meu Deus. Você escreveu. Então, não deve ter passado muita coisa. Se passou, é porque eu não falei, né? Aí, tá na minha conta. Tá na minha conta. Mas como é que é isso? A gente colhe os frutos do nosso esforço. E pra mim tá muito claro. Eu também fico indignado quando eu vejo as pessoas não fazendo 100%. Mas eu tava indignado de verdade. Assim, indignado. Às vezes a obsessão... E eu sei que esses programas são caros. Sabe? Eu sei que é a vida da pessoa. E eu sei que ela não faz por mal. Eu sei que ela foi... Eu mesmo sou o cara do feito é melhor que perfeito, né? Eu falo isso. Mas... Às vezes entra... Eu parecia o incrível Hulk indignado. E eu lembro pra trás é só respirar que não. É um processo e tal. Mas é interessante isso. Eu lembro de uma carcada que você me deu, cara. Eita, cara. Essa carcada é tudo. Não sai da memória, né? Porque, pô, é muito forte, né? Não, duas assim. Uma que você falou... Cara, manda a copy do vídeo que você tem de vendas. Manda pra mim. Aí eu peguei e te mandei. Aí no dia seguinte, tava lá no Titânio. O vídeo. Eu falei, nossa, cara. Lá vem, né? E nem tinha levado vaselina, né? Mas, cara... Mas foi muito legal. Porque ali foi um super aprendizado. E aí todo mundo vinha me cumprimentar. Pô, obrigado que eu não precisei passar por isso. Eu aprendi tudo com seus erros. Essa foi uma. E uma outra foi uma frase tua, assim. Falou, cara, eu vou tentar ser o mais gentil possível. Falei, puta, daí vem também. Mas, cara, a gente tem que ter maturidade pra entender que a gente tem que tomar essas carcadas mesmo. Tem alguns momentos que a gente tem que tomar essa carcada. Como eu vim do esporte, você também, hoje fazendo esporte, né? Tudo é preparação. Tudo é preparação. Se você não se preparar, cara, não vai chegar, não tem jeito. E a gente quer crescer também com a empresa. Eu quero sair dos 5 milhões, eu quero ir pros 10. Dos 10, eu quero ir pro 30. Do 30, eu quero ir pro 50. E eu entendo que é um processo de preparação. E a gente tá se preparando pra isso. Mas eu fico com pena. Você sabe, é uma preparação. É interessante que você vê isso. É legal ver isso logo depois. Na hora, é muito louco, né? Tanto pra mim, quanto pra própria pessoa. Mas, ó, eu vou... Às vezes eu procuro pensar se eu tenho trabalho. Definitivamente é um trabalho que eu tenho de procurar ser mais dócil nas minhas análises. Elas ficam na memória dos meus alunos. Eu comecei a análise e falei assim, nossa, você vai desejar... Eu tenho alguma coisa que me disse que você vai ter desejado as outras análises muito melhor que essa. Mal sabe... Você quer uma análise com o Érico? Mal sabe você que o bicho... Que é muito intenso. E análise é intenso pra mim também. Engraçado. Eu acho que se eu voltar a fazer várias por dia, eu vou... Eu vou equalizar essa. Mas essa é a primeira depois de... Acho que um ano, alguma coisa do tipo. E como a gente aprende com a análise? Não só a parte técnica, mas comportamental. O que passa na cabeça das pessoas que estão tentando entrar, tentando crescer, tentando evoluir. E por que que breca em algumas coisas, né? A gente começa a questionar. É, e assim, a gente foi num passo onde eu tinha checklist pra tudo. A gente fez um checklist físico, né? Com um quadradinho em tudo. Então, alguma coisa... Fala assim, cara... Alguma coisa vinha da pessoa não ter feito 100% Mesmo com um checklist... Assim, um checklist literal. Vou chamar de literal. Não tem como fazer. Então, no meio da análise... Ao mesmo tempo ela não tinha feito tudo. E ao mesmo tempo eu me flagelando. Fala assim, onde é que eu errei? Porque eu acho que eu escrevi isso. Será que a gente não escreveu? Entendeu? Mas assim, é um processo interessante. Mas eu acho que esse processo tanto vem de duas partes. Da obsessão por chegar lá. Pensa num cara como você, né? A gente fala assim, o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. É um pouco além. O faixa preta era um faixa branca que era obcecado a não desistir. Porque isso que você... Eu já vi muita gente. Já vi gente falando que viu muitas vezes. Mas eu nunca tinha visto alguém que falou que transcreveu, né? Eu fui o primeiro, né? Você foi o primeiro. E, cara, isso demanda uma obsessão. De repente vem do seu background de treinar atletas no nível olímpico. Que, meu Deus, é o cúmulo de tudo isso, né? Porque no seis em sete dá pra todo mundo fazer. Nas Olimpíadas você não funciona assim. Você pode ser... O medalha de prata já não... Que ele, de repente, é um seis em sete, mas ele não é o de ouro. Só tem um. Né? Então vai fazer uma seleção natural. Então isso torna... Competitividade, né? De resultado no empreendedorismo. Brincadeira de criança perto das Olimpíadas. Ou de qualquer outra competição, né? É, e a experiência de atleta também, né? Uma experiência de atleta, né? Ele pode ser profissional. Ele pode ser elite. E não chegar lá. Porque só tem um. Só tem uma medalha de ouro naquela categoria, naquele ano. Então, de repente, isso te ajudou a entender... Ah, beleza. Se o meu problema é eu não aprendo escutando e só tenho escutando, eu vou escrever. Você fez o que você devia ter feito, né? Pelo princípio básico. Isso é interessante. Isso é uma lição também pra todos os... As pessoas falam que não é tecnologia, que tá tarde demais. Que não é da área XYZ. É balela. Não tem desculpa, né? Não, não tem desculpa. Pra mim é balela. Balela. Ah, não, tá difícil. O cara não tem difícil. É. Vai, faz. Vai demorar um pouco mais. Mas o problema vai lá e faz. Vai e faz. Busca feedback de vez em quando. Acho que a gente vai ter que pegar uns... Tem uns faixas pretas que são bem mais fofinhos. A gente tem que, depois dessa análise, tem que ser o mais fofinho do mundo. Não pode ser muito forte, não. Enfim, cara. Que papo legal. E agora eu queria uma... Essa é uma boa dica pra quem tava... Tá começando do zero. E pra quem já fez o seu primeiro... Teve o seu primeiro seis em sete. Você já teve o seu primeiro seis em sete. Sim. Entre lá. E a faixa preta foi uma jornada. Sim. O que você diria pra ele, como dica do Arthur? Cara, essa experiência foi muito legal pra mim. Ter feito o primeiro seis em sete. Foi mais difícil do que fazer o sete... Nós fizemos um sete em um. Não foi nem um sete em sete. Nós fizemos um sete em um. Então, foi mais difícil a barreira do seis em sete do que do sete dígitos. Pra mim, foi muito mais difícil. Porque a minha cabeça, quando eu fiz o seis em sete, era a cabeça de professor. Não era a cabeça de empresário. Hoje eu mudei. Hoje, a minha formação é educação física. Mas não é a minha profissão. Minha profissão hoje é empresário. Quando eu virei a chave, o sete dígitos, eu sabia o que eu ia fazer. Eu já sabia o que eu ia fazer. Era uma questão de tempo. Deixa eu ser professor pra ver aquilo como um negócio. Como um negócio. Ser o dirigente, o dono, aquele que dirige o negócio, ou o que a gente chama de empresário. Porque lá no seis em sete, a minha conta era quanto isso é em hora-aula. Olha que louco. Olha como a minha mente pensava lá atrás. Essa era a moeda da sua mente, né? Oral. Porque eu ganhava, na pós-graduação na época, 60 reais por hora. E eu tinha que trabalhar o final de semana inteiro pra ganhar 1.200 reais. Então, essa era a conta que eu fazia. Então, era muito longe da realidade fazer um seis em sete. E muito mais longe fazer um milhão. Fazer um sete dígitos. É, fazer um milhão. Era muito difícil. Eu fazia essa conta. É engraçado que empresário não pensa hora-aula, né? Tem uma parada também, eu costumo dizer, eu costumo ter umas dicas de quando eu tô falando com um empresário e quando eu tô falando com uma pessoa profissional, liberal, quiçá, funcionário. O funcionário, na cabeça dele, ele vê quanto ele ganha por mês. No seu caso, clássico por hora, mas as duas contas que você fez foi 60 reais e 1.200 por mês. Então, clássico chapéu de funcionário. O empresário, ele nunca se fala... Não é que nunca falava, nunca. Mas, assim, geralmente a gente não conversa de mês. A gente não conversa nem de hora. E se você me perguntar, cara, quanto você ganha por hora? Fala pros mim, me dá. Eu tenho a mesma ideia. É, se você falar quanto você ganha por mês, também não sei. Eu tenho que fazer uns cálculos aqui pra saber quanto que eu ganho por mês. Eu não tenho a mínima ideia. Mas se você me perguntar quanto que eu ganho por ano, eu sei. Tanto é que foi o começo dessa parada. Eu te perguntei, você fez mais de 2 milhões? É, Erico, fiz, fiz 5 e meio. É engraçado, eu sei quanto eu faço por ano. É engraçado, é uma mudança de pensamento que você começa a pensar. O seu jogo passa a ser de uma hora, de um jogo tático, de uma hora, do jogo tático de um mês, pra ser um, quiçá, um jogo minimamente tático de um ano. Então, se você não tá pensando em ano ainda, talvez você tá com a cabeça de professor ainda, né? Ou da cabeça de profissional liberal, você deve estar pensando. Ou de funcionário, né? Ou de funcionário. Funcionário pensa tudo isso. Então, essa foi uma virada de chave que fez toda, toda, toda a diferença. Toda a diferença. E quando você faz, no caso, a analogia pro esporte, eu tô pensando no campeonato. Não tô pensando só nesse, né? Sim, sim. Tem um curto e longo prazo. Sim. Mas é engraçado, o meu jogo inteiro é baseado em um ano. No final do ano, eu sei se eu ganhei ou perdi. O que quer que seja ganhar e perder, né? No final do ano. E eu tenho um jogo... Eu tenho dois jogos hoje. Eu jogo dois jogos. E eu jogo... Assim, quando eu falo que eu jogo, eu jogo mesmo, tá? Eu jogo um jogo de um ano e um jogo de cinco. Engraçado que eu não jogo nem de dois, nem de três, nem de quatro. Olha que interessante. Eu já joguei jogo de dois anos. No momento, não funciona pra mim. Me causa um pouco de ansiedade, sabe? Eu tenho um jogo de um ano e tenho uma estratégia pra cinco. E recentemente, eu tava falando com alguém. Eu falei assim, e depois de cinco anos? Eu falei assim, cara, não tenho a menor ideia. Não quer dizer que eu não posso pensar, mas eu posso... Não é hoje um jogo que eu jogo ativamente. Você joga... Quais são os jogos que você joga? Clássico, um ano? Imagino que você joga. Você pensa... Você realmente joga algum jogo de mais tempo, assim? A gente joga de mais tempo também. Eu sou obrigado a jogar o jogo do mês também. Porque a gente tem o perpétuo. Você faz perpétuo. Não, sem problema. Então, a gente tem as metas mensais, né? Quanto de venda que a gente tem que fazer. A gente tem as metas do lançamento. E a gente faz a somatória de tudo isso um ano. Realmente, a gente tem a meta do ano. O ano eu quero bater isso aqui, tá? Certo. Agora, a gente tá indo também pra outros jogos. Eu não sei se eu cheguei a comentar, se eu te mandei mensagem disso. A gente tá indo pra internacionalização. Ah, interessante. Então, nós pegamos todos os produtos, passamos pra inglês e pra espanhol. Legal. Então, a gente já tá... O espanhol que a gente começou a oferecer essa semana, terça-feira. A gente começou... Começou. Começou no mercado. E no inglês a gente já tá vendendo. E a gente tá falando espanhol? Como é que ela tá? Cara, ela fala um pouquinho, mas assim, a gente teve que fazer a dublagem. Porque era muito conteúdo pra regravar tudo, sabe? Entendi. Então, pra ganhar tempo, a gente fez dublagem. Pagão, fizemos dublagem. Pra acelerar o processo. Parecendo uma novela mexicana, né? Deve ser muito difícil você ver a sua própria esposa com outra voz, né? Eu nos filmes já tenho... Mas assim, de novo, aqui tá sempre a sua... O aprendizado feito é melhor que perfeito. Sim, sim. E a gente tá indo... Você começa com aquilo que você tem, né? Sim, sim. Se você não tem a língua no momento, você dubla. É isso aí. Até a curva de aprendizado dela pra língua... E eu brinco com ela... Pode ir, né? E eu brinco com ela, porque eu falo que ela tem a língua presa, então algumas palavras do espanhol não saem. Ela fica brava comigo, mas tudo bem. Imagino. E em longo prazo, então, tem essa questão da internacionalização e tem uma outra parada que a gente tá indo pra produto físico também. Então a gente criou uma linha de cosméticos de Gisele Monteiro. Interessante. Por quê? Existem cosméticos que ajudam o processo da diástase? Não ajuda a diástase. Ou não? É uma coisa completamente diferente. A Gisele Monteiro como influenciadora. Ela não ajuda a diástase diretamente, porque a diástase é músculo, né? E nenhum creme vai atuar em cima de músculo, mas ele atua na recuperação da pele, na hidratação, durante a gravidez, né? Então a gente criou uma linha de cosméticos específica pra gestantes e mães. Que legal. Pra lidar com aquele desafio que elas estão lidando naquele momento. Então hoje a gente tá com cremes e óleos, né? Mas a gente tá indo pra uma linha... Nossa, que loucura. Mas a gente tá indo pra uma linha... Você tá empresário mesmo, hein? Quem te viu, quem te vê, né? Quem te viu, quem te vê, professor de pós-graduação. Olha, que legal, cara. E a gente tá indo agora pra uma linha também de maquiagem, de shampoo, porque durante a gravidez não pode ser qualquer shampoo, não pode ser qualquer maquiagem. E durante a amamentação também não. Então a gente tá criando uma linha específica pra esse público. Ai, que legal. Então vocês estão cuidando delas no pós e no pré. Sim, sim, sim. E no final das contas elas querem um produto que elas conhecem. Até porque hoje em dia até desodorante pode ser muito complicado com os alumínios da vida e tal. Eu comprei um monte de... Recentemente eu comprei um monte de ômega 3. Fui na farmácia... Eu vi que falar que o ômega 3 era bom, fui na farmácia e vi no Instagram que tinha um estudo de ômega 3 que era bom. Fui na farmácia e no Instagram. Aí eu conversei com uma amiga minha que era mais especialista. Falei assim, ah, e aí, você tomou ômega 3? Ela falou assim, é, o ômega 3 tem seus prós e contas. Eu falei, pô, como assim? Aí ela começou a falar das teorias do ômega 3, que tem qualidades e qualidades. Sim, sim, sim. Tem, dependendo de como é que você guarda, ele pode oxidar e se ele oxidar ele é pior do que melhor. Rapaz, eu fico... E ela falou assim, onde você comprou o seu ômega 3? Eu falei, ah... Farmácia. Tava lá na farmácia, tem um pote lá, eu falei, ah, esse negócio deve ser bom. Joguei fora os ômega 3. Assim, eu acho que eu comprei do mais misturo que é possível. E é meu corpo, então, já que eu já fiz um 6 em 7, já eu acho que eu posso comprar o da qualidade. Eu não sabia que eu precisava comprar a qualidade, mas imagina, se no ômega 3 já tem esse problema, imagina nas outras coisas onde é mais sensível a amamentação e tal. Muito massa. Arthur, cara, obrigado demais, de verdade, de verdade. Foi um papo incrível com sacadas até muito... Assim, eu já fiz várias dessas entrevistas, múltiplas delas, mas assim, é muito massa ver papos e sacadas bem originais que tem a ver com a sua jornada. Eu acredito que até eu aprendi algumas coisas. Essa parada do direct tava fora do meu campo de consciência, é verdade. Acho que é porque eu sempre... Tem uma frase do Tarantino que eu sempre apliquei. Ele falava o seguinte... Tinha um cara que falava assim... Ah, as pessoas nunca vão falar. Tinha uma coisa que as pessoas falavam pra mim, é... Érico, não adianta você entrevistar as pessoas, elas nunca vão falar em dinheiro. Cara, você tá no Brasil, isso é uma coisa que as pessoas mantêm. Aí eu falava assim pra mim, ué, se não for um problema pra mim, acho que não vai ser pra elas. Isso nunca foi um problema pra mim, nesse ambiente, assim. E aí, nunca foi um problema pra elas. Porque se fosse um problema pra mim, ia ser pra elas, alguma coisa do tipo. Então, eu sempre fui dessa ideia de que, não, as pessoas vão falar sobre isso. Mas, na verdade, não. A verdade é que tem alguns assuntos que só pelo direct mesmo. Porque eu nunca vivi esse lance da parada um pouco mais íntima. Porque falar de dinheiro é uma coisa. Falar de você tá com vergonha do seu corpo, ou XYZ, publicamente é outra coisa, né? Então, eu aprendi muito sobre o direct e isso vai me ajudar muito. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado todo mundo que tenha assistido aí. Show, show de bola. Obrigado também pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir. Porque eu tenho... É só a pessoa entender toda a vitória que a gente tem. Eu mando mensagem pro Érico. Cara, manda mesmo. E é tão bom. Que é uma dívida de gratidão muito grande, cara. Assim, um dia... Um desses dias, quando você comprou sua casa aí em Alphaville e se mandou as fotos, eu falei, uau! Quando que eu ia pensar que algum dia alguém me ia agradecer por ter comprado uma casa tão legal assim, sabe? É muito massa. E de verdade. De verdade mesmo. É incrível. Muito bom. Faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Verdade. Um abraço, Arthur. Obrigado, hein? Obrigado, Eric, pela oportunidade. Grande abraço pra você e pra família também. Deus abençoe. Daçãozão! Daçãozão! Legenda Adriana Zanotto